Música 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 E Jesus fala, olha o ego está em mim E aí se repõe, pois é rápido o loto Tem pai de guia Baby, dá o viva, 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 dá o viva Vamos, mend mente, 사람들이, tudo kassa E Jesus fala, olha o zip, dá o viva, dá ou viva, dá o viva, dá o vivainhos É sense, pers property, dá o viva, 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 dá o viva E o viva, dá 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 o viva Transcrição e Legendas Pedro Negri